Os trabalhos estão suspensos. Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os resultados finais da pesquisa coletiva no núcleo de pesquisa sobre condição e formação docente e PRODOC, sobre a condição docente das professoras e professores da rede estadual de Minas Gerais. Eu passo à presidência dos trabalhos a deputada Macaé Varisto. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Professor doutor Júlio Emílio Diniz Pereira, professor da Faculdade de Educação da UFMG, pesquisador do PRODOC, coordenador geral da pesquisa. Vou convidar também o professor Emílio Tente Fanfani, que é da Universidade de Buenos Aires, Argentina. e convidar a Simone Grace de Paula, que é professora, doutora da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhon e Mucuri, e é vice-coordenadora do PRODOC. Eu passo a palavra, então, ao professor doutor Júlio Emílio. Boa tarde, mais uma vez. Pessoal, a nossa programação prevê uma apresentação, uma comunicação oral, que seria a segunda comunicação oral do seminário, agora com a síntese dos resultados e das conclusões da nossa pesquisa coletiva do PRODOC. Eu mudei de ideia e vou propor a vocês uma alternativa aqui à programação, até mesmo em respeito ao professor Emílio Fanfani, que, depois da conferência de abertura, ele nos ouviu atentamente, pacientemente, nesses dois dias de seminário. Então, eu gostaria de destinar mais tempo ao professor Emílio para ele fazer as suas considerações gerais sobre o que ele ouviu nesses dois dias, nas apresentações, e também do que ele leu. Ele recebeu a versão preliminar do relatório final da pesquisa. Então, eu gostaria que o professor Emílio tivesse bastante tempo, que não se sentisse pressionado pelo tempo. Então, eu vou falar, assim, muito rapidamente sobre os resultados finais da pesquisa, as conclusões. A princípio, eu leria um texto de oito páginas, que é justamente esta parte do relatório, que faz a síntese dos resultados e das conclusões da nossa pesquisa coletiva do PRODOC, mas eu resolvi, vou falar espontaneamente, aqui de improviso, como se diz, mas, antes disso, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer imensamente as duas deputadas que estão aqui ao meu lado, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Macaé Evaristo, por esta parceria. O que nós fizemos foi estabelecer uma parceria na organização deste seminário, um seminário em que o PRODOC, enquanto grupo de pesquisas, ele vem a público apresentar os resultados finais de uma pesquisa coletiva, desenvolvida há seis anos, e não só apresentar publicamente estes resultados, mas neste local e neste ambiente, que é muito importante, do ponto de vista das políticas públicas educacionais, que são aprovadas no Estado de Minas Gerais. É uma pesquisa sobre a condição docente de professoras e professores da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Então, nós tivemos esta ideia e nós pensamos que não havia lugar mais adequado para fazer esta apresentação pública, esta prestação de contas com a sociedade, porque nós fomos financiados com dinheiro público, o dinheiro demorou a chegar, mas chegou, demorou cinco anos, mas chegou e nós esperamos, nós esperamos e sabemos que esta comissão também está muito envolvida e muito comprometida com a recuperação da FAPEMIG, enquanto agência de fomento à pesquisa no Estado. E a grande vantagem da FAPEMIG é que a FAPEMIG privilegia pesquisas sobre o próprio Estado de Minas Gerais, nas mais diferentes áreas, e quando nós enviamos o projeto, lá em 2017, para concorrer no Edital Universal de 2017, nós não tivemos dúvidas. É a Rede Estadual de Educação de Minas Gerais que tem que ser privilegiada. Então, é com muita esperança também que a FAPEMIG volte a viver tempos melhores, com mais financiamento, com mais editais, com mais fomento à pesquisa, porque isso é extremamente importante para o nosso Estado de Minas Gerais. Então, é uma prestação de contas, sim, pelo dinheiro público que recebemos para desenvolver esta pesquisa, e, como eu disse, para nós, não havia lugar mais adequado do que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradeço, então, mais uma vez a presidenta e a vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também agradeço o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, obviamente, a instituição, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por nos ter acolhido, por nos ter acolhido tão bem, por nos ter sentido em casa, e muito à vontade, e este espaço aberto para a reflexão, para o debate, de um tema extremamente importante, como eu já disse aqui. Então, pessoal, o que eu posso dizer sobre a nossa pesquisa, o desafio de realizar uma pesquisa coletiva que envolve mais de 50 pesquisadoras e pesquisadores, isso é um desafio, levantar a produção acadêmica de 11 anos, 2008 a 2018, que, ao final, nós também chegamos à conclusão de que a rede estadual de educação de Minas Gerais precisa ser mais estudada, sistematicamente, por meio de pesquisas acadêmicas, precisamos de mais pesquisas acadêmicas sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais, sobre as professoras e professores, sobre professoras e professores da rede estadual de educação, algumas temáticas, nós vimos quatro dissertações, cinco dissertações, uma dissertação, então, assim, pouca produção. chegamos à conclusão que é, apesar de termos levantado, no total, 158 trabalhos, ainda assim, é uma produção relativamente pequena. E esta é uma das conclusões. Precisamos de mais pesquisas sobre a rede estadual de educação de Minas Gerais, e aí, mais uma vez, a FAPEMIG tem um papel fundamental, porque é a nossa agência de fomento à pesquisa que investe, principalmente, nos projetos relativos à realidade do Estado de Minas Gerais. Ao terminar esta pesquisa coletiva, nós também nos sentimos um pouco tristes em constatar algo que nós já sabíamos, empiricamente, mas que, ao analisar as teses e dissertações, as condições, principalmente as condições de trabalho, as condições salariais, as condições de carreira das nossas colegas, professoras, dos nossos colegas, professores da educação básica na rede estadual de educação não são boas, de um modo geral, não são boas, deixam muito a desejar, e, além destas condições não serem boas, você tem políticas que, em vez de buscar melhorar estas condições de trabalho, salariais, de carreira, elas optaram por um maior controle da prática docente, por meio de políticas centradas em avaliações sistêmicas, uma pressão muito grande sobre as professoras e sobre os professores, políticas que nós já sabemos que são muito limitadas em termos de resultados, como estas políticas de bonificação, de premiação, e que são injustas e que podem, inclusive, aumentar as desigualdades em vez de promover a justiça social. Então, a nossa pesquisa chega a esta conclusão triste do atual Estado, do atual Estado da condição docente de professoras e professores no Estado de Minas Gerais. esse Estado que, historicamente, já foi conhecido no Brasil como uma unidade da federação que tinha, sim, um cuidado muito especial à educação pública. Então, esta educação pública estadual foi se deteriorando ao longo dos anos e chegamos realmente numa situação que é bastante preocupante. E essa situação preocupante ela é, de alguma forma, consequência destas políticas neoliberais, agora ultra neoliberais. imagina-se que a solução seja a privatização, a privatização por meio da iniciativa privada, tanto dentro da escola como protagonista dos serviços voltados para professoras e professores, para as políticas de formação, a privatização que acontece por meio de vultures, a política de vultures. Então, tudo isso, a pesquisa mostra muito claramente que são políticas errôneas. Políticas errôneas que, em outros lugares que foram adotadas, também ficou muito claro que não deram certo. Então, o Estado de Minas Gerais repete erros que já foram cometidos em outros lugares do mundo, em outros espaços e em outros tempos. Então, é triste, eu, sinceramente, sou mineiro, sou nascido neste Estado, tenho muito orgulho de ser mineiro, mas a gente fica triste, a gente fica triste ao confirmar aquilo que nós já sabíamos empiricamente, mas que esta análise, essa meta-análise nos revela esta situação bastante desafiadora. Eu acho que há também elementos de esperança e as pesquisas mostram isso, que, apesar de toda esta prescrição, de todo esse controle, ou tentativa de controle das práticas docentes, do trabalho docente, de toda esta precariedade, de toda essa precarização, de toda esta falta de humanidade das políticas educacionais em relação à figura da professora, do professor, há lampejos de esperança, porque, apesar das determinações, as ditas determinações curriculares, ainda assim, e a Sarah falava isso agora na mesa anterior a esta, dos espaços, das brechas que existem e realmente existem, porque há contradições, há tensões, e é justamente nas brechas destas tensões e destas contradições que as professoras agem, que os professores agem, e eu acho que essa rede, se ela ainda apresenta algum resultado positivo, é justamente graças às bravas e guerreiras professoras, os bravos e guerreiros professores que ainda permanecem nesta rede de educação pública, no caso do Estado de Minas Gerais. E são esses lampejos de esperança que nos fazem acreditar que é possível, sim, mudar esta situação, mas, obviamente, essa situação só será mudada se realmente nós tivermos a consciência política do que significa governos com compromisso e governos sem compromisso com a educação. Governos que realmente têm compromisso com a educação e governos que têm compromisso com a educação apenas na retórica, apenas por meio das propagandas. A propaganda que é veiculada na televisão, aquela realidade não está presente nas nossas pesquisas. Nós não vimos esta realidade de crianças sorridentes, professoras e professores sorridentes, felizes com as suas condições de trabalho, nós não vimos estas imagens por meio dos resultados de pesquisa. Então, é extremamente importante que a população de Minas Gerais tenha consciência do que realmente significa eleger governos realmente comprometidos com a educação pública e aqueles que apenas retoricamente se dizem comprometidos com a educação pública. Eu gostaria mais uma vez de agradecer às deputadas Beatriz Cerqueira, Macaé Evaristo, à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por este espaço. Muitíssimo obrigado a Miriam, que junto comigo ali, lado a lado, ombro a ombro, estávamos resolvendo os problemas do dia a dia. Eu disse isso aqui na abertura, quando eu achava que já tinha vivido tudo na academia, vivo uma experiência completamente nova, que é esta de organizar um evento acadêmico em parceria com a Assembleia Legislativa, uma experiência completamente nova, desafiadora, mas muito recompensadora, muito recompensadora. Eu faria tudo de novo. Todo o tempo que eu gastei foi muito bem gasto, e eu acho que depois nós teremos tempo no PRODOC para avaliar o que significou esta experiência, mas, de novo, a toda a equipe da Assembleia Legislativa, os colegas que estão aqui nos dando todo o suporte, todo o apoio, muitíssimo obrigado. Obrigado também ao APUB, Sindicatos dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo apoio financeiro, foi extremamente importante, também o apoio financeiro recebido do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Mais uma vez, nós só temos a agradecer, muitíssimo obrigado, e eu vou dizer, viu, deputada Beatriz, querida deputada Beatriz, querida deputada Macaé, eu vou dizer assim, um até logo. um até logo e até a próxima, porque nós vamos estar juntos de novo. Muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o nosso convidado, o professor Emílio Tente Fanfani. Eu vou fazer um esforço por falar despacio, tenho uma tendência a acelerar-me, a paixão, a paixão, tenho que conciliar a razão com a paixão, com a paixão. Eu acho que todos os seres humanos necessitamos esse equilíbrio. Há momentos que a paixão nos desborda e há momentos que necessitamos controlá-la. Para entender o mundo que vivemos, necessitamos um equilíbrio entre as duas capacidades que temos os seres humanos. Pero sem perder a ternura jamais. Ah, não, não. Afectividade e racionalidade ao mesmo tempo. Sim, tenho a sorte de ser um... Eu sou docente desde hace 54 anos. Começou a minha carreira docente como professor universitário em 1971. Todo o tempo fui professor universitário. Pouco tempo fui professor full-time. A vida me levou a trabalhar mais como pesquisador que como professor. Mas sempre fui professor. Professor por curso. Era professor todos os martes na Universidade de Buenos Aires. Martes, segunda-feira, segunda-feira, de nove às onze da manhã. O resto do tempo era investigador no CNPq argentino, na Unesco, na Unicef. Fui coordenador de pesquisas educativas na Unicef, na Unicef argentina e no Instituto Internacional de Planejamento da Educação, IPE, na sua sede regional a Buenos Aires. Pero fui um professor feliz. Não sou desses professores atormentados, frustrados. Eu gosto do que faço. Por isso pongo pasão, porque me gusta exercer o ofício de docente e de pesquisador também. Mas a vezes me excedo, a pasão me desborda. Bom, quero duas coisas. Como se diz? Parabéns para os colegas. Muito obrigado a muita gente, as diputadas, amigas aqui, apresadas diputadas, apresado colega Julio Emilio, aos colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, porque eu me vou muito enriquecido. Eu aprendi muito. Ontem e hoje. Eu aprendi muito e devo agradecer este aprendizagem. Me han feito pensar, pensar, repensar permanentemente sobre o ser e o estar docente. Os seres humanos somos e estamos. Necesitamos poner em relação o ser e o estar para explicar o que fazemos. Há um triângulo, o ser, o estar e o fazer. Na realidade, podemos dizer que somos o que fazemos. não o que pensamos, somos mais o que fazemos. Mas como explicar, como interpretar o que os agentes sociais fazem, os docentes, os políticos, os sindicalistas, os pais de família, os trabalhadores. Há um triângulo, em relação o ser e o estar. O ser, um pode dizer, o ser e a identidade. Não me gusta o conceito de identidade, mas nós estamos aqui para ser sofisticação teórica. Aos intelectuais, nos gusta o debate teórico. Passamos horas debatendo a diferença entre o conceito de identidade, o conceito de hábitos, o conceito de sentido prático, nos encanta a discussão teórica. Mas eu creio que o valor da teoria, entendido como linguagem, não é um valor intrínseco da teoria. Esses debates nunca terminam em nada. Eu sempre digo, mostre-me o que produzes com o conceito de identidade, eu trabalho com o conceito de hábitos, e veamos qual dos dois conceitos produz conhecimento mais interessante. Tampoco sou um ortodoxo, não se pode falar do ser docente, não se pode usar o conceito de identidade, tem que usar o conceito de hábitos. Eu uso o conceito de hábitos. Eu não sou um criador de teoria sociológica, eu não criei uma linguagem sociológica, é muito difícil na América Latina. Os criadores de linguagem são do primeiro mundo. Eu tomo posição, he tomado posição, escolhido no campo dos possíveis teóricos sociais, escolhido na escola contemporânea, a sociologia francesa. Eu não invento nenhum conceito, eu faço um artesanato, artesanato, se diz, intelectual. As ferramentas, as ferramentas, as tomas das teorias, os latino-americanos fazem uma mezcla de ferramentas, adequamos as ferramentas, mas não somos grandes inventores de linguagem teórica, temos que ser humildes. Somos enanos em hombros de gigantes. Enanos, se diz? Enanos, os bajitos, a pessoa muito baixa de estatura. Enano. Enano. Anau. Sim? Anau. Anau. Somos anãos em hombros dos gigantes. Então, como explicar o que os docentes são, o que os docentes fazem? Eu começo por perguntar-me onde estão os docentes, onde estão? Estar ou estar docentes, onde atua o docentes? Eu utilizo o conceito de campo, é um conceito producido por o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que para mim, e para o colega Julinho, os amigos Julinho, eu que Pierre Bourdieu é um dos grandes sociólogos contemporâneos da segunda metade do século passado, ele fala de campo, os homens, e mulheres, temos o linguagem machista, homens e mulheres, não atuamos no vazio social, atuamos num contexto, o que digo agora, hoje, aqui, na Assembleia, é distinto do que posso dizer na academia, ou do que posso dizer num bar com uns amigos conversando sobre o mesmo problema, o onde, onde estamos determina em parte o que fazemos, o conceito de campo de trabalho docente me parece que é muito importante, onde trabalham os docentes, onde desenvolvem suas atividades, suas práticas, isso é campo, é um conjunto de posições estruturadas, relacionadas as escolas, o campo é heterogêneo, o campo de trabalho docente é muito heterogêneo, ayer Bacae falava, ou até amanhã, não me lembro, das pequenas escolas de 60 alunos pequenitas, com uma turma de primeiro, uma turma de segundo, turma de terceiro, estabelecimento de 3 mil alunos, estabelecimento público, estabelecimento privado, professor principiante ou professor que se está quase aposentando, com muita experiência, ou sano de experiência, todas essas coisas objetivas se podem analisar independentemente dos sujeitos, quantos são designados, quantos são contratados, quantos são efetivos, um pode analisar independentemente das pessoas, das docentes que ocupam essas posições, analíticamente, você pode analisar as posições objetivas, a posição da comissão de educação, existe essa posição independente de Beatriz, amanhã pode ocupar a outra pessoa, muito do que faz, diz Beatriz ou Macaé, depende da posição que ocupam, nós mesmos somos conscientes, quando um ocupa uma posição, por exemplo, uma posição mais jerárquica, um mesmo muda, quando um dirigente sindical docente é nominado secretário de educação, eu tenho vários amigos intelectuais que gostam de política, passaram no campo político, les cambia a maneira de ver o mundo, há um caso típico na Argentina, na província, um estado muito importante, Córdoba, onde o dirigente sindical mais importante, eu conozco de quando era dirigente sindical, foi nominado ministro, e teve 12 anos de ministro de educação de Córdoba, ele cambiou, era outro, estava, como dizemos no espanhol, estava do outro lado do mostrador, era sindicalista, e passa a ocupar a oposição e cambia a sua visão do mundo, cambia a sua subjetividade, muitos que assumem o poder, le cambia até a maneira de falar, a maneira de caminar, são muito mais, o poder se apodera de um, ou cargo, ou cargo, se diz a posição, cargo, cargo de diretor de escola, um diz, ou fulano, tal pessoa, ocupa o cargo de diretor, ou foi nominado professor efetivo, concursado, essa posição, esse cargo, se apodera de um, se incorpora literalmente no corpo, a pessoa que tem poder camina de uma maneira diferente, mira de uma maneira, fala de uma maneira diferente, é apropiado por o cargo, Marx dizia que o heredero, o heredero, se diz heredero, é apropiado por a herencia, como se asatarias, os campos, milha de hectares, hectares, se diz hectares de soja, se apodera do heredero, não é que o heredero se apropie, se apodera, se apodera de essa herencia, senão que essa herencia objetiva se incorpora nas pessoas, isso quer dizer, quer dizer que o que somos, o ser docente, depende da sua experiência, das posições que ha ocupado desde que nasceu, nós começamos a existir antes de nasceu, porque nossos pais, eu sou, eu sou, eu sou padre dois vezes, já começamos a construir ao filho antes de que o filho nasca, já começamos a imaginar como queremos que seja o nosso filho, o nome que vai ter, a que escola vai mandar, ou seja, o começamos a construir, não é o mesmo ser filho de uma família rica que habita numa grande casa amplia, que ser filho de uma família que habita numa favela, eu venho de um sector muito pobre, 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 pobre extremo, eu sou imigrante italiano, meu pai era obrero, três anos de escola, apenas escrevia, minha mãe tinha a primária completa, mas morávamos numa casa sem eletricidade, sem água corrente, sem cloacas, sem baño, tínhamos um poço fora da casa, de terra, de adobe. Agora, essa história está presente em cada um de nós. Essas condições materiales explicam muito do que eu sou hoje. Minhas categorias de percepção, de valoração, minhas inclinações, minhas preferências, minhas modos de falar, minhas modos de pensar, minhas gostos. E os que vivimos esta experiência de mobilidade social, ascendente ou descendente, temos hábitos, um conjunto de predisposiciones fragmentado, dividido. Eu não sou já um pobre estrutural, mas não me sinto um professor titular, com doutorado, honoris causa. O que vem de baixo, vem de baixo, sube, já não é de baixo, mas não me sinto completamente de baixo. Quer dizer, que essa experiência tan extrema producen subjetividades, repito, inclinações, predisposiciones, sense of one place, como dizem em inglês, muito escindidas, porque não sou de aqui nem sou de lá. Isso acontece muito com os imigrantes. Os imigrantes já, eu não sou, para como eu fui imigrante físico, ou seja, nascido na Itália, fui a viver na Argentina, estudie na Argentina, quatro anos na França, cinco anos na Colômbia, cinco anos na México, volvo a Argentina mais a Buenos Aires. Eu sou um imigrante permanente, ou seja, minha subjetividade está toda como partida, mas não sou nem mexicano, nem italiano, se vê, ou seja, o que somos, o ser do docente, depende da sua experiência vital. A história está presente dentro de nós. Eu disse ayer, ontem, que o sistema escolar é um sistema com muitos anos. E a história do sistema escolar, como poderíamos dizer do estado ou do município, a história existe duas vezes. Existem as coisas, infraestruturas físicas, não, há estruturas, infraestruturas, escolas muito antigos, e aí estruturas físicas modernas. Há escolas com pizarro electrónico e escolas que têm somente, como se chama? Giz, Giz, como se chama? Giz, 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 pizarro. O Giz e pizarro é muito antigo. Ou seja, a história está nas regras, nas leis, nos reglamentos, nos currículos, também está na história, a história está presente dentro de nós. Somos história incorporada, literalmente, não corpo. Os docentes são histórias incorporadas. Para entender como são os docentes, hoje, temos que se lembrar de onde vem, sua origem social, por exemplo. Haber tenido uma experiência de movilidade ascendente ou movilidade descendente, no estudo comparativo que tive a fortuna e a sorte de fazer na Unesco, observamos que havia uma grande diferença entre os docentes argentinos e os brasileiros e mexicanos. Havia uma pergunta no questionário que dizia, como acredita, como cree que é a sua posição atual na sociedade, você cree que está melhor, está igual ou está pior que seus pais quando você era menino? Eu diria imediatamente que estou muito melhor que meus pais quando... Sin embargo, a primeira minoria dos argentinos, 38% dos docentes argentinos, é uma mostra representativa nacional, é um estudo de 7, 10, dos docentes. 38% dos argentinos respondiam dos docentes de privada secundária, público e privado, urbano solamente, na Argentina dizemos somente urbano, um país muito urbano, fazer um estudo com os rurales seria muito caro, gastamos 100 mil dólares neste estudo com os rurales, 38% que se sentia pior, teniam uma experiência de decadência social. A condição objetiva não depende somente da posição que temos hoje na estrutura, depende da trayectoria, em que ponto da trayectoria estamos, porque dois individuos, por exemplo, Julio e Emilio, e eu somos professores, titulares, temos um nível de ingresso mais ou menos, estamos no mesmo ponto na estrutura social, mas eu vengo subindo, ele quizás vende caindo, porque era filho de um grande fazendero, muito rico, e está decayendo, estamos no mesmo ponto, por ele vende caindo, é um exemplo, ele é filho de aristocrata em decadência, eu sou um ascendente, estamos no mesmo ponto, por isso é muito importante conhecer a trayectoria dos docentes, os argentinos, o ter uma experiência de decadência social, determina nossa visão do mundo, os docentes estavam muito enojados, pesimistas, o futuro vai ser pior, 63% dos docentes brasileiros disseram que estavam melhor que seus pais, a mesma cifra que dos mexicanos, e tinha relação com a origem social dos docentes mexicanos e argentinos, a origem social dos argentinos era mais elevado, mais alto, os pais dos docentes argentinos eram mais elevados que os pais dos docentes brasileiros e mexicanos, incluso no México havia um 10% de docentes no ano 2006 que vinha de família sem instrução, zero ano de escolaridade, eram filhos de indígenas que em uma geração chegaram a ser licenciados na educação, por isso estava muito melhor, então eram optimistas, se perguntavam qual vai ser que vai ser a sua posição no futuro, vai ser melhor, o decadente é reaccionário, tem até implicações políticas, o que se cae da estrutura social, é resentido, quer voltar ao passado, porque o passado estava melhor, na Argentina existe este mito que na 1900, no ano 1900, éramos um dos cinco países mais ricos do mundo, temos caído, essa sensação de decadência te produce uma situação de agressividade, de insatisfação, e a busca de políticas reaccionárias, tem que voltar ao passado, é um pouco o que está proponendo este presidente, tem que voltar ao liberalismo de 1900, onde não havia Estado, havia Estado muito pequeno, havia liberdade, e isso nos permitiu ser um grande país, muito rico, com um pibre, ou seja, fíjense que a trayectoria determina muito a subjetividade, a trayectoria dos docentes também, ou seja, para entender ou ser docente, temos que reconstruir ou estar, ou distintos espacios que esse docente recorreu na sua trayectoria vital. Então, ter em conta as condições objetivas, essa é a primeira, qual é, em termos vulgares, qual é o contexto da atuação? Hoje, dizia, como se chama o professor, que não vi, se foi, Eduardo, aconselhava, por exemplo, analisar os equipamentos tecnológicos das escolas, nós mesmos somos professores de uma escola que somente não tem sala de professor, não tem biblioteca, não tem elementos para fazer deporte, não tem teatro para fazer teatro, arte. Você vai a uma escola privada de classe alta de Buenos Aires, que custa mil dólares por mês, tem tudo, tem sala de teatro, tem canta, tem futebol, de basquetebol, tem toda essa tecnologia, e vai a uma escola pública do sector popular, da zona metropolitana de Buenos Aires, não tem nada, não tem nem sequer uma infraestrutura construída para colegios secundários, funciona num galpão, um galpão, não uma estrutura precária da municipalidade, que ela donou para fazer a escola secundária, ou funciona de noite, eu tenho entendido que no Brasil a grande parte da massificação da secundária funcionou nas escolas primárias de noite, para os setores populares, os ricos iam a um grande palácio, os viejos colegios secundários eram monumentos, quando chegam os pobres à escola secundária, não vão aos palácios, vão às escolas muito precárias, trabalharam em uma escola precária, pobre, em termos generales, de recursos, infraestrutura, não é o mesmo que ser docente, estar, estar sendo docente em uma escola rica, o mesmo que uma escola grande, numerosa, uma escola pequena, uma escola rural, uma escola urbana, uma escola pública, uma escola privada. Esas posições, essas características, esses recursos, ser efetivos, ser contratados, ser flexíveis, não ter segurança no emprego, no trabalho. Ayer, ontem, o ministro da Economia argentino declarou que vai liquidar o princípio de estabilidade dos empregados públicos. Ele diz, não sei como, não conheço, não sei quando começou a estabilidade, vamos a todo o setor público, todos os funcionários, os médicos de saúde pública, os docentes, como conversamos, um dos atrativos que tinha o ofício docentes era estabilidade, pouco salário, mais estabilidade, seguridade, tinha todos os meses um salário, agora, lhe vão quitar até o pouco, a única vantagem que tinham os docentes. Bom, isso é um cambio importante, e aqui ligo outra coisa, a estrutura do campo do trabalho docentes, o grande estruturador do campo do trabalho docentes, é o Estado. como, quem é docente? É que tem um título oficial, o Estado, os sistemas escolares são sistemas de Estado, os docentes são funcionários públicos, mesmo os docentes argentinos que trabalham no privado, são funcionários públicos, porque é o Estado que acredita a instituição. Se o Estado não aprueba essa instituição privada, essa instituição privada não pode funcionar, só pode otorgar títulos oficiales, porque o Estado tem o monopolio da oficialização. Os títulos que otorga o sistema de formação docentes, as universidades, são títulos oficiales. O Estado é o grande estruturador das reglas e dos recursos do campo do trabalho docentes, até o ponto que os docentes somos funcionários públicos, não somos, não exercemos liberalmente, nem somos funcionários de empresas privadas, incluso os professores da privada têm que conseguir, aunque seja formalmente, o currículo oficial. E os títulos que dan são títulos oficiales regulados por o Estado. A carreira docente é definida por o Estado. O Estado não é um ente mágico, o Estado é uma instituição, é uma dimensão organizativa da sociedade, onde se enfrentam distintos atores. Dentro do Estado, nas sociedades complexas, como as nossas, não há um único ator, há atores colectivos que têm determinadas relações de força que variam. Antes, sem Lula, no Estado havia outros atores, outras relações de força. O Estado é um espaço onde coexisten distintos atores colectivos com forças relativas diferentes, que negociam, fazem alianzas, que disputam o poder, o monopolio do poder decidir as reglas do jogo do campo de trabalho profissional. Isso é o que está em disputa. A assinação de recursos e as regras que regulam a prática do trabalho dos docentes. É o Estado o granator. Isso não quer dizer que no Estado se expressa no poder do sindicato, haveria que ser quais são os atores colectivos numa sociedade de hoje, como as complexas, como as nossas, que têm um peso relativo, variável, na determinação das regras, a estrutura do campo do trabalho docentes. Estão os sindicatos, primeiro diria políticos, sindicalistas, burócratas, porque há burócratas que são funcionários permanentes dos ministérios, que têm um poder também interessante. Os especialistas nas ciencias da educação. Também temos certa influência na determinação das regras. Há a industria editorial, há a igreja, que é um grande ator colectivo, que tem interesse muito importante, as igrejas, digamos, porque não somente está a igreja católica, as outras igrejas, que têm interesse muito importante, jogadores, são jogadores deste campo, contribuem, também têm interesse em modificar esta regra de carreira, de salário, de ascenso, de criterio de ingresso à profissão. Os currículos de formação dos dentes, são currículos oficiais. Ou seja, que há muitos atores aqui. Eu sempre aconselho para entender o que os docentes fazem, saber onde estão, como tu dizes, não? Sim, digo, primeiro analisar a estrutura do campo, os elementos objetivos, estas posições, as carreiras, é um campo muito complexo. Se você diz o campo da pintura no Brasil, é muito mais simples. É mais fácil determinar as posições e quem são os que têm mais poder. Quais são os pintores que são os mais prestigiosos, os que ganham os premios mais importantes. O Estado também, há muitos premios que são premios de Estado, que consagran os que têm mais poder. Eu sempre comparava em Buenos Aires, um faz uma encosta com pessoas de classe média, quais são os cinco pediatras mais famosos do Belo Horizonte? É probable que tenha um certo consenso. Eu pergunto, quais são os cinco professores de matemática mais não são visíveis. As jerarquias, as jerarquias, no campo da docência, por sua masividade, por a extensão, por a interogeneidade, não há jerarquia muito clara. No campo da matemática em Brasil, seguramente, há uma jerarquia. Os que têm os titulares das cátedras, as universidades, estão mais jerarquizadas que as escolas. Há rankings internacionais de universidades, não temos ranking de escolas, de escolas secundárias, de escolas primárias. Há, sabemos que não são todas iguais, todas não temos mesmo prestígio, mas não há uma jerarquia formal, consensuada. São particularidades de estes campos, porque é um campo muito masivo, milhões de trabalhadores da educação. Mas, evidentemente, há escolas ricas, há escolas mais pobres, há escolas pequenas, há escolas grandes, há escolas antigos que têm toda uma tradição, têm mais prestígio, porque têm nada. A história, às vezes, otorga um prestígio, capital simbólico. Há outras que não têm prestígio, mas não são tão claras. Há jerarquias, mas essas jerarquias são mais confusas. E, bom, uma vez que um tem a estrutura do campo, depois pode analisar as subjetividades, dos atores, dos jogadores do campo. Quais são os docentes, de onde vêm, repito, de onde vêm esses docentes, que têm na cabeça os docentes, quais são as suas preferências. Nós, na encosta que fizemos na América Latina, nos cuestionários, temos indicadores da posição de onde vêm, de que família, de que posição ocupa na estrutura social, hoje, quantos são pobres, perguntamos os ingresos também. Por exemplo, não é o mesmo ser um maestro ou maestra, professor, que vive da docência. Pensemos em um matrimônio de dois docentes, e o único ingresso que tem é o salário docentes. Mas temos muitos docentes na Argentina, especialmente as mulheres, onde o que elas ganam como docentes é 30 ou menos, 30% ou menos do ingresso total da família dessa docente. Porque ela é docente, gana muito pouco, mas seu marido é o propietário de 2.000 hectares de soja. Ou seja, o que ela gana, ela não vai a... O que ela gana não depende... Su supervivência, sua reprodução, não depende do trabalho do docente. Na Argentina pudimos calcular isto e tínhamos dividido em terços. Um terço contestou que o que gana como docente é 70% ou mais. Há alguns que te deciam 100%, se é uma mulher sola ou um homem solo, que o único ingresso que tem é a docência, é a vida da docência. Essa tem uma configuração subjetiva, muito distinta a que vai ensinar porque tem vocação, porque gosta dos meninos, porque dessa maneira se realiza personalmente, não se dedica exclusivamente a ser mãe de família, cuidar dos meninos, vai à escola, se escapa do marido, tem muitas outras motivações. O que vai trabalhar e vive disso, é distinto do outro. É outra condição objetiva que tem em conta. Isso explica também muito. ou provavelmente os que vivem da docência são mais inclinados a militar, a inscrito em sindicatos, a lutar por salário. Eu, por exemplo, eu era professor da universidade. Se a mim me perguntavam que porcentagem do meu salário docente, que porcentagem representava no total dos ingressos de minha mulher, eu diria 5%, 3%, nada. Eu estava na Unesco, na CNPq, eu que ganhava como docente. Sabem que diziam muitos amigos meus que eram como eu. Diziam, e por que vas à universidade? Por que ensinam? Aí vem a ideologia, a justificação. Há que dudar sempre das explicação. Ah, um grande sociólogo, amigo meu, eu venho da universidade, trabalho na universidade, porque quero devolver ao Estado o que o Estado me deu. Quero devolver à universidade pública, que me formou como sociólogo, gratuito. Quero devolver. ele dava uma explicação de generosidade. Eu não podia responder assim, porque a mim, ao ser professor, titular, concursado da universidade de Buenos Aires, não me producia dinheiro, pero me producia um grande prestigio, capital de reconhecimento social. E com o capital de prestigio, de reconhecimento, pode se traduzir em dinheiro, em contratos, porque era professor titular da UBA. Ou seja, que não ia eu, não podia dizer que vou para devolver à universidade. Esta coisa de generosidade é uma falsa generosidade. Além, me servia muito para a segurança social, a medicina, como professor da universidade, ainda hoje, como aposentado, minha mulher e eu temos os benefícios de saúde, como se chama, obra social, se chama na Argentina, o sistema de saúde, dos professores da Universidade de Buenos Aires. Ou seja, que não era gratuito. Eu tinha o problema de ganhar, eu tinha a segurança social, eu tinha o prestigio de ser professor titular da universidade, que me serviu para ser consultor da UNICEF, para ser consultor da UNESCO, porque os capitales, o capital social, capital político, capital económico, capital cultural, se entrecruzan com capital cultural, com um doutorado, post-doutorado, se pode conseguir dinheiro, boas posições, bons postos de trabalho. Con dinheiro se pode conseguir poder político, se pode fazer campaña política. E com poder político podes conseguir dinheiro também. Desgraciadamente, muitos políticos, este é o problema da corrupção, que muitos utilizam o cargo político para enriquecerse, trocan capital político por capital económico. Bueno, a subjetividade, então, tem que analizar sempre, ou ser ou estar sempre, tem que analizar os juntos. Aunque se poden fazer estudios, como decía o professor Eduardo, Bueno, hagamos um estudo sobre equipamentos informáticos das escolas de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, se pode fazer um estudo, como se distribuye os recursos, quanta conectividade, quantas computadoras, para os alunos, sala de cómputos, se pode fazer um estudo totalmente cuantitativos, sem sujetos, mas obviamente que essas computadoras têm um efeito na vida social se existe alguém que maneja a computadora. Você entende? Não sei, as posições existem, as posições de presidenta da Comissão de Educação, mas se não há alguém que joga esse papel, é como uma obra de teatro que não tem atores. As obras de teatro se podem ver, se pode analisar uma obra de teatro sem ver o ator que representa o papel. Aí temos outro problema, então. Há contextos de trabalho muito estruturados. Minha hipótese é que o campo de trabalho docente, como campo construído pelo Estado, tem uma origem burocrática. A burocracia foi a primeira forma que adotou o Estado moderno em suas organizações, no ministério, no exército, no sistema de saúde, no sistema escolar. E que coisa é uma burocracia? Que é uma burocracia? A burocracia é uma organização onde a acção, a prática, dos agentes, está regulada por normas. No primeiro capitalismo, a ambição dos racionalistas, dos positivistas, era limitar ao máximo, limitar ao máximo a liberdade, a autonomia dos agentes sociais. tudo o que você tinha que fazer como diretor de escola estava escrito em um reglamento. O professor chegou tarde, faltou um dia, o castigo, a reação do diretor, não depende de sua voluntade. Há um reglamento que diz que falta um dia, tem um apercebimento. Ele não decide, não decide nos agentes sociais. A burocracia foi feita para limitar a arbitrariedade, as passões dos sujeitos, e garantizar homogeneidade. E, independientemente de quem ocupe o cargo do diretor, tem que fazer o que está escrito na norma. Independientemente de que seja o professor de matemática do segundo ano secundário, tem que seguir as prescrições do currículo. Se tratava de limitar ao mínimo para evitar a introdução de elementos irracionales, pasionales. E isso garantizava a homogeneidade, a previsibilidade da acção dos homens. Se não há reglamento, não sabe. Eu tive experiência nas organizações post-burocráticas. A Unesco é post-burocrática. A Unesco não tem, como trabalhadores, não tínhamos reglamento, não tínhamos uma posição, não havia carreira. O diretor contratava e pagava o sueldo que queria. Eu não tinha carreira, eu trabalhava por projetos. Se chegava tarde, se venia ou não venia, eu não tinha um reglamento. O diretor podia castigar, me podia premiar a voluntad. as organizações modernas não têm reglamentos. As grandes empresas modernas já não são burocráticas, não são tayloristas. Esse é o modelo que agora se quer importar no sistema público. O sistema público, as organizações públicas, o sistema escolar, é um sistema burocrático, regulado, extremadamente regulado. muitas normas, decretos, reglamentos, ordenanças, tudo está previsto. Lembro uma anécdota, fui como membro da Unesco no Ministério da Educação de um Estado argentino, e saiu uma conversação com os supervisores, se as festividades, como se chama, as festividades patrióticas, os atos que há que realizar nas escolas, o diretor era livre de organizar o ato como quere, podia fazer um baile, uma obra de teatro, uma discussão. Há um reglamento que diz como se tem que festejar o dia de San Martim, que é o prócer da patria. É uma discussão. E não, que sim, que não. Digo, não, não é um problema de opinião. Existe um reglamento de como se faz a liturgia escolar. Vamos à secretária da Educação, eu digo, decime uma coisa, há um reglamento? Sim, há um reglamento, mas não se aplica. Então, fíjate que interessante, era um mecanismo de poder, o diretor ou supervisor suspendia a aplicação do reglamento aos diretores. Era uma maneira de controlá-los. Porque se esse diretor se lhe indisciplinava, ou se lhe revelava, lhe aplicava o reglamento. Ou seja, se aplicava o reglamento como um castigo. Isso, eu chamo a burocracia degradada. O sistema escolar argentino está cheio de reglas, mas as reglas não se cumprem, porque se tiveram que cumprirse as reglas, o sistema não funcionaria. Há uma forma de protesta que se chama, que utiliza muitos empregados públicos, os docentes. Trabalho e reglamento. Vou a trabalhar, vou a fazer, o que diz o reglamento. é uma maneira de sabotear uma organização pública. Mas estamos vivendo num momento de transição. Temos a burocracia degradada, mas não temos todavía outras reglas, outra lógica, outras reglas do jogo, do jogo, no campo da profissão docente. É uma hipótese. Mas há instituições mais reguladas que outras. Eu tenho uma discussão, não tenho visto ninguém que tenha feito um trabalho comparativo entre uma escola privada, prestigiosa, e uma escola pública popular. Que docente está mais regulado, mais controlado por diretor, por reglamento, por... Quem é mais livre? Eu poderia dizer que é mais livre da escola pública. A escola pública ou supervisor quase não vai nunca, ou diretor, o SFR. Os docentes podem fazer o que querem. Na escola privada não pode fazer o que querem. Está mais regulada, é uma instituição mais forte, limita mais o que tem que fazer. O trabalho, os docentes, os docentes, os diretores. Não ouvi falar dos diretores, não sei se os diretores estavam na mesa dos docentes, são trabalhadores do sistema educativo, também os diretores. Bom, esses margens de liberdade, de autonomia, são variáveis. Seria interessante um programa de investigação sobre a autonomia dos docentes. Na encosta que fizemos com a comparativa, tinha quatro, cinco, uma pergunta complexa para os docentes. Ele dizia, por exemplo, definir conteúdos escolares, definir as regras da evaluação, os modelos de evaluação, definir a disciplina, o reglamento de disciplina. Em uma coluna dizia, você acha que tem mais regulação e deixar como está ou mais liberdade? Tanto em Brasil como na Argentina, a opinião dos docentes era heterogênea. Havia docentes que queriam mais liberdade e outros queriam mais regulação. Fíjate que curioso. Muitos docentes são buracos, querem que o Estado, que o jefe ou secretaria lhe diga, lhe diga o reglamento que é o que tem que fazer. sintetismo. Estes são temas de investigação, não se resolve teóricamente. Há que fazer investigação acerca das condições da autonomia, porque autonomia se supõe que é uma das características dos trabalhadores profissionales. Autonomia quer dizer nomos, nomos é a regla em grego, nomos. O autônomo é quem se dá a si mesmo a sua própria regla. O que sabe decide o que tem que fazer. O que tem que fazer. supõe regla, supõe recursos, conhecimento. Se eu dou autonomia em uma escola pobre, isso não se chama autonomia, isso que fizeram os senhores dos liberais na Argentina. Isso se chama abandono. As escolas sem recursos tem que generar esses recursos para depois dar autonomia. Autonomia sem recursos é abandono. Bom, são muitas as dimensões. Termino com o de, me parecia muito interessante, repito, o de Luciola, o do amigo Eduardo, o que foi o outro que disse? Miguel. Porque señalaron, abrieron novas pistas, novos objetos de investigação. É muito importante isso. E, obviamente, a última observação é que não podemos entender os produtos que vocês analizaram, todas as teses, a maioria eram teses. Se não temos em conta as características dos produtores, quem são os produtores? São pedagogos, são sociólogos, sabemos que são estudiantes, são trabalhos de estudiantes, que não têm como único objetivo produzir conhecimento, mas alcançar um diploma. Tenho que fazer a maestria, tenho que fazer a tesi para obtener meu diploma. Ou seja, que há doble intencionalidade, não é uma investigação típica do investigador profissional, é uma investigação que está muito sobre determinada por o objetivo de obter o diploma de maestria, obtener o título de doutor. e isso explica a grande parte das características dos estudos, se são qualitativos, se são quantitativos, que seria para outra discussão, mas já se me acabou o tempo. Assim que, muito obrigado, graças por tudo o que me regalaram, me dieron, foram vocês muito generosos comigo, todos vocês. Muito agradecidos. Obrigada. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a professora Simone Grace de Paula, que é vice-coordenadora do PRODOC. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a presença de vocês neste momento tão importante para nós, que somos do PRODOC, e como vice-coordenadora desse grupo de pesquisa sobre a condição docente, sobre a profissão docente da FAI, da UFMG, que também agrega outras instituições, como a UFOP, a UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales de Equitão e Mucuri, a Universidade Federal de Ouro Preto, a Universidade Federal de Viçosa, o Instituto Federal de Ouro Preto, dentre outras instituições, eu agradeço ao professor Júlio Emílio pela proposição e coordenação da pesquisa à condição docente de professores e professoras da rede estadual de Minas Gerais e a todos os pesquisadores que compuseram essa equipe e que participaram e trabalharam com afinco durante esses anos, dedicando-se à análise dos trabalhos dos professores da rede estadual de Minas Gerais. Agradeço ao professor Emílio Tente Fanfani da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, pelo investimento em pesquisa sobre a docência, com foco na realidade da América Latina e, especialmente, a parceria que ele fez com o PRODOC e com outros grupos de pesquisa da Universidade Federal, dos quais nós pudemos participar e ampliando o nosso olhar sobre a docência. Os estudos sobre a condição docente nos instigam a conhecer as questões subjetivas dos professores, que são as suas percepções, as suas representações, as suas idealizações sobre a docência e também os seus sentimentos de satisfação ou insatisfação no exercício profissional. E também as questões objetivas, a estrutura física da escola, os recursos tecnológicos, as questões salariais, planos de carreira, as políticas públicas do Estado, dentre outros aspectos. A pesquisa sobre a condição docente ela fez-nos aproximar dos diversos condicionantes do fazer docente, inclusive das relações afetivas que se estabelecem entre os professores, alunos, pais, comunidade, entre os próprios docentes da escola, diretores, os cargos técnicos. Ou seja, toda uma comunidade de profissionais e de pessoas que estão envolvidos no educar. As dimensões estruturais da educação e as políticas públicas de formação, de alfabetização, de inclusão, dentre outras, também incidem sobre a docência. Assim, não nos é possível culpabilizar os professores pela não aprendizagem dos estudantes, como fazem vários políticos. pois há normas conflitantes na docência. Por exemplo, a inclusão social de todos e as políticas de avaliação dos alunos cumprindo determinado conteúdo ou tentando homogeneizar a educação. Então, eu levanto uma questão. Como educar a infância, a adolescência, o jovem, o adulto, o idoso, pessoas que estão em diversos contextos e muitos contextos diversos, desafiantes, desumanizantes, que compõem a realidade da docência no Estado de Minas Gerais, eu posso afirmar que, apesar dessa diversidade que nos questiona, nos instiga a encontrar soluções para muitas questões, e muitos docentes, comunidades, parcerias com universidades, com políticos comprometidos com a justiça social, produzem e constroem práticas transformadoras e bem-sucedidas, propiciando uma educação de qualidade a pessoas que, sem educação, elas não teriam a oportunidade de se realizar como pessoas, como sujeitos. Nesse momento, eu agradeço a Beatriz Serqueira e a Macaé Evaristo, eu reafirmo, em nome do PRODOC, os meus agradecimentos, e também peço uma continuidade das pesquisas, novas parcerias em torno da luta por uma educação que reduz as desigualdades escolares. e produza melhorias nos desempenhos dos estudantes, ou seja, produz a inclusão social. E as melhorias nas condições das docentes por meio da união de força desses atores sociais. O meu sentimento, neste momento, é de esperança. Este encontro aqui nos traz esperança de dias melhores. Então, manifeste minha gratidão e meus agradecimentos. Muito obrigada. Obrigada, professora. Vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da nossa comissão. Bem, gente, é uma fala de até breve. Quando a gente se junta e topa esse desafio de fazer construções completamente fora da, eu vou dizer, da rotina, ou no nosso caso, fora do regimento interno, desse modelo que a gente tem pré-organizado, pré-determinado, o regimento interno é necessário, importante, porque ele dá uma regra geral para a casa. Mas, quando a gente topa fazer isso, e foi o que aconteceu, o resultado é muito importante para a sociedade. Eu tenho a má fama aqui dentro da Assembleia Legislativa de muitas audiências públicas, porque eu acho que ela é uma fama porque eu faço muitas, e a má fama é eu ironizando mesmo, que eu mesmo, para que eu vou deixar que o outro faça ironia? Eu mesmo faço. Mas eu acho que essa ferramenta é um instrumento que a gente tem que se apropriar cada vez mais dela, porque é como a gente ocupa esse espaço, é como a gente fala por nós mesmos, porque, do contrário, a fala é restrita ao deputado no âmbito do trabalho das comissões, do plenário, da votação. E, John, eu estou falando despacio? Desculpa. Mas vou falar mais devagar. Mas esse instrumento, ele é muito importante. E eu não tenho dúvida de que a Assembleia Legislativa ficou muito melhor com como esse seminário aconteceu no formato da audiência, mas foi um seminário que aconteceu. E acho que a gente deve um muito obrigado à deputada Macaé, que trouxe a proposta, que foi trabalhando nos limites que nós temos da casa mesmo, e fomos persistindo, fomos construindo, e ela foi coordenando esse processo no âmbito da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, acho que todos nós, enquanto a comissão, deve ser muito obrigada a ela por ter proporcionado esse espaço, desse diálogo e desse aprendizado para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Porque, às vezes, vocês estão vendo poucos deputados aqui, deputadas, no caso, mas acreditem, que essa comissão é uma comissão de forte audiência. Eu sei que a turma da cidade administrativa, por exemplo, assiste tudo em tempo real. E eu sei que vários colegas também, nos seus gabinetes, deixam lá ligadinho na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, a nossa audiência é muito superior ao que aparenta. Então, a nossa audiência é muito grande por tudo o que é feito por todas nós na comissão. Então, eu queria finalizar dizendo, vamos fazer mais? Aquele assunto que merece um debate público, com acompanhamento da sociedade, porque isso fica aqui. E as pessoas vão ter condições e vocês terão um link para sugerir cada um dos momentos. Olha, esse momento do seminário, você acompanha nesse link. as apresentações estão aqui, nesse link. Tudo. Então, fica uma memória que pode ser utilizada, reutilizada, quantas vezes forem necessárias e por todas as pessoas que quiserem. Então, acho que é uma ferramenta que eu quero, ao finalizar, além de agradecê-la, Macaia, é dizer, vamos fazer mais. A gente olha, eu olho para o mundo e vejo, isso pode ser uma audiência, isso pode ser uma visita técnica. juro para vocês que eu faço isso, porque como nós que estamos aqui e hoje, no caso do parlamento, somos minoria, então as nossas pautas para serem aprovadas, elas dependem de um contexto, um contexto gigante. Como é que a gente contribui? Como é que a gente contribui para a democracia, para que esse espaço do parlamento seja um espaço que seja um espaço para as pessoas ocuparem? Eu acho que essa ferramenta é um dos mecanismos que a gente pode fazer isso. Então, até breve, eu aguardo vocês na próxima atividade, que será feita em parceria, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos e, com isso, entregar à população mineira e brasileira, porque você assiste de onde você estiver, no mundo, na verdade, debates tão necessários e tão importantes e tão relevantes. Um abraço no coração de todas as pessoas que tornaram esse seminário desses dois dias possível. E nós, acredito, deputado Macaia, batemos o recorde, porque, em uma comissão de três dias, eu já aprendi também que a gente é que tem que falar do que a gente faz. Ficar esperando o outro falar não funciona, ainda mais no espaço de relações de poder, como é o legislativo. Então, a comissão bateu todos os recordes, porque, em três dias, ela terá promovido, na verdade, cinco atividades, porque a gente teve o seminário internacional, a gente discutiu a carreira dos docentes da UENG e da Unimontes e nós ainda faremos uma última audiência pública, que ela é celebrativa de entrega de votos, de congratulações, que é uma iniciativa da deputada Lohana amanhã de manhã. Então, vida longa a essa parceria entre a universidade e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Gente, olha aqui. Ao longo desses dois dias de seminário, e considerando também que nós estamos aí nos aproximando do 31 de março, que marca um capítulo muito triste na história do nosso país e, por sugestão da professora Lucila, que participou, eu estou apresentando aqui, presidenta, um pedido de providências que eu creio que a senhora vai assinar comigo, que é para que seja encaminhada à Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja concedida a titulação de graduação póstuma aos estudantes dessa instituição que foram torturados e mortos durante o período da ditadura militar. José Carlos Novaes da Mata Machado, aluno da Faculdade de Direito, Gildo Macedo Lacerda, aluno da Faculdade de Ciências Econômicas, Valquíria Afonso Costa, da Faculdade de Educação e que dá nome ao seu diretório acadêmico, e da Lísio Soares Aranha Filho, aluno do curso de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. O presente requerimento é fruto das discussões havidas em audiência pública ocorrida na nona reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que teve como objetivo debater a condição docente de professores da educação básica em decorrência da apresentação dos resultados finais da pesquisa do Grupo de Pesquisa sobre profissão docente, PRODOC, no Seminário Internacional de Pesquisa e Educação, realizado em parceria da Faculdade de Educação da UFMG e Assembleia Legislativa e Escola do Legislativo. Como não tem condição docente, sem condição discente, nós vamos honrar, então, a memória desses estudantes que foram brutalmente assassinados durante a ditadura militar. Queria sugerir, deputada Macaé, que, além desse requerimento, nós também façamos um outro requerimento de uma visita da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia à reitoria para fazer a entrega pessoalmente desse pedido, porque nós temos a tramitação administrativa, burocrática, que vai seguir, mas que nós façamos a entrega, enquanto Comissão de Educação, à reitoria deste pedido, que é de uma importância, numa semana, de rememorarmos as lutas de enfrentamento ao golpe civil militar e esses dois requerimentos, com certeza, nós faremos a aprovação amanhã, onde temos reunião ordinária da comissão. Parabéns. Muito bem. Chegamos ao finalmente, ao finalmente, mas com muita alegria também, um sentimento muito bom de nós podermos ter tido esse tempo de aprofundamento, esse debate que é tão importante. Eu acho que como uma indicação aqui também da nossa Comissão de Educação, da necessidade da gente avançar com essa pesquisa, a gente viu muitos resultados, mas também tomamos consciência do desafio, que é produzir uma pesquisa com esse alcance e essa amplitude para pensar a rede estadual de educação. Então, desejo a todos um bom final de dia e, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Fotinha final dos sobreviventes.